Por que a gente não cai fora, hein? É legal. Glória, tchau. Se quiser que eu te dê o telefone daquele cara, me liga, tá? Toma cuidado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Olha aqui, eu tenho que ir ao banheiro. Eu encontro vocês lá fora, tá? O que é que há? Às vezes a gente tá querendo e não sai, sabe como é? Vamos lá, amigo, foi você que pediu. Eu te botei pra fora, mas se você continuar assim, eu vou acabar te guardando de novo. Puxa, acho que ele tem vergonha do público. Vamos lá, amigão. Ah, agora sim. Ah, sim. Muito obrigado, hein, senhor. Ei, ei, olha o que você fez. Ei, é o que é, hein? Ei, filho da mãe. Querem calar a boca? Eu tô ligando pra casa. Alô? Quem fala? Droga. Escuta, a gente tem um show pra fazer no Rox. Então traz os caras. Tá legal, eu te vejo mais tarde, então. Tá legal? Tá tudo em cima, maninho. Nós vamos entrar com o conjunto pra fazer. Pra ganhar, claro. Assim aparece. É claro que aparece. Estou falando dessa mancha. Ah, deixa eu ver. É um pouquinho... Ah, eu tiro pra você. Tira mesmo? É claro que eu tiro, é? Ah, não dá pra eu ficar lá atrás, não, cara. Eu quero ficar aqui na frente. Aqui não, mulher. Vai lá pra trás, vai lá pra trás. Não, lá não dá. Lá é muito apertado. Deixa eu ficar aqui. Lá pra trás, vai lá pra trás. Aqui não, lá pra trás. Tá bom, eu vou, tá bom. Ô, ô. Ô, Pedro. Pedro. O quê? Pedro. Você ainda gosta de mim, né? Pedro, vem aqui. Ele é tão doce, você sabia, cara? Você não sabe direitinho, não? O guarda parou a gente, eu não tenho carteira, cara. E só agora que você vem dizer? Isso, Manoal? Não, isso não tem importância. O que a gente vai fazer? Ah, o que vai fazer? O que você está querendo? Nada. Você se importa se eu der uma mordidinha no seu cachorro-quente? Ah, não, não. Claro, claro. Vai firme, mulher. É. Obrigado. Obrigado. Quer fitas? Não, não, não. Obrigado. Obrigado. Tenha um bom dia, hein? Tenha um bom dia. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Mano. Qual é? Está amassando o passarinho. Opa. Será que isso aconteceu mesmo? Aquele cara estava viajando. Eu tinha certeza que a gente ia parar em cana. Espera, espera, espera aí. Pode ser armação, cara. Tá, legal. A gente senta lá e fica frio. Mas eu tenho que ir ao banheiro. Olha só para aquilo. Puxa. O que será que ele fumou, hein? O que quer que seja, eu queria ter um pouquinho. É. É, a gente tem que arranjar alguma coisa antes de continuar. É, mas onde, cara? Eu sei lá. Tem que ter alguém nessa cidade que tem muito fumo, né? É.